De como usar as cartas de crédito para investir em imóveis? Como é que tu consegue linkar os consórcios com o mercado imobiliário? E daqui a pouco vamos tentar trazer aqui a questão de ser possível investir mesmo que tu não tenha o valor total do imóvel. Porque tu consegue começar com pouco, né? Com o consórcio. Sim. Então, existem diversas formas de lucrar com o consórcio. Uma delas, a que eu comecei usando, era realmente vendendo a carta contemplada. Em determinado momento eu me dei conta que se eu vendo a carta contemplada com tanto lucro e é tão bom assim para quem compra, porque realmente é bom para quem compra, é um crédito muito barato, porque eu não usar esse crédito eu mesmo e lucrar duas vezes com a contemplação cedo e com o imóvel que esse consórcio pode estar atrelado. Então, dependendo do valor da carta de crédito, tu tem o suficiente para comprar uma sala comercial, para comprar um apartamento, um apartamentinho pequeno, por exemplo, cujo aluguel pague o restante das prestações. Então, essa é a segunda forma de lucrar com a carta contemplada, já envolvendo diretamente um imóvel. E tu vai ganhar com a valorização do imóvel e com o aluguel que está pagando boa parte dele. Se tu pagasse o consórcio até ali, a partir de então, seu aluguel está pagando. Vamos supor que tu teve um consórcio de 100 mil, pagou 20 mil até ser contemplado. E o resto, o aluguel de um imóvel de 100 mil vai te pagar. Ou boa parte dessa prestação restante, o aluguel vai pagar. Mas aí entra a parte do, ah, eu quero construir. Porque tu ganha... Claro que construir tem seus riscos próprios, mas para quem quer fazer, quem tem isso no sangue vai querer fazer. E vai passar por todas as etapas de aprendizado até realmente começar a ganhar dinheiro com isso. Mas eu quero construir, como é que o consórcio me ajuda? Se a pessoa não consegue pagar uma prestação muito alta, e o crédito não é suficiente para comprar um terreno e construir, a pessoa meio que ficava engessada. Não tem o que fazer. O que eu consegui fazer nesse processo para facilitar esse... Eu encontrei um amigo que tinha uma incorporadora. E essa incorporadora construía pequenos prédios ou casas de veraneio usando cartas de consórcio para a construção. Como ele já usava isso, eu perguntei, vem cá, eu tenho minhas cartas e tenho cartas de clientes que gostariam de investir também em construção. Se eu trouxer essas cartas, vamos construir junto? E ele respondeu positivamente. Em vez de construir um prédio de 16 apartamentos, se tu me trouxer investidores suficientes com cartas suficientes, a gente constrói um prédio de 20 de... O que aconteceu? Nós construímos um prédio de 48 apartamentos alguns anos atrás. Usando cartas da incorporadora, minhas pessoais e de outros clientes meus da Megacombo que tinham contemplado suas cartas e não queriam investir, nem vender, nem comprar um imóvel porque o valor do crédito era relativamente pequeno. Mas no bolo geral, todo mundo ganhava, porque se ganhava com economia de escala e aí, inclusive, se lucrava, para quem investia dessa forma, lucrava mais do que se ele próprio fosse fazer a construção, porque não teria ele a economia de escala que se tem na construção de um prédio em relação a construir uma casa. A outra coisa interessante é que, para quem investe dessa forma, também diminuem bastante os riscos, porque em vez de estar construindo sem ter a experiência, quem está construindo é quem já tem a experiência e todos os processos mapeados. Então, a parte da venda já é certa antes de começar a construção. A escolha do terreno já é sabendo o público-alvo. A forma de aquisição dos imóveis pelos compradores finais também já é conhecida. Já tem anos, já tem 10, 15 anos de dinheiro. Exatamente. Se ganha um know-how de construção e de mercado que levaria 10, 15 anos para se atingir por conta própria. Então, tem vários clientes que compraram carta de crédito contigo. Investiram através dessa incorporadora que eu me tornei sócio. Se conseguiram começar um negócio imobiliário junto com vocês, junto com os sócios... Com 500 reais por mês. Com 500 reais por mês. Então, daria para dizer que, sem experiência, sem ser um milionário ainda, com 500 reais por mês, e sem ter muito tempo para poder se dedicar a isso... Dá para investir em imóveis. 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 Começar a formar um patrimônio imobiliário. Pô, legal. Legal. Eu acho que aqui já diz bastante coisa, né? Deu para ter uma boa ideia de como que é possível usar as cartas de crédito para investir em imóveis. É possível fazer sozinho também? É possível ir lá comprar um terreno? Fazer a construção? Não é a única solução? Agora, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou. E, se você gostou mesmo, e acredita que esse vídeo pode fazer a diferença para outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, para que ele possa também começar a entender essas estratégias para realmente fazer bons investimentos. Mas é isso, então. Eu agradeço muito a sua atenção até agora, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!